Muita discussão, sessão suspensa. A oposição bem que tentou obstruir a votação, mas a base aliada do governo no Senado conseguiu a vitória. O projeto que modifica a legislação trabalhista foi aprovado no plenário por 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção. O projeto estabelece os pontos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, que podem ser flexibilizados a partir de acordos entre patrões e empregados. Com as mudanças, esses acordos passam a ter força de lei e não podem ser derrubados na justiça caso alguma parte se sinta prejudicada. Pelo projeto, a jornada de trabalho poderá ser estendida para até 12 horas por dia, com limite de 48 horas por semana e 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes. O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. O trabalho que não é contínuo vai ser ajustado com período, dias e horas acertados entre patrões e empregados. E o trabalho em casa passa a ser regulamentado. As nossas leis trabalhistas são dos anos 40 e elas não dialogam mais com a nossa realidade e nosso mercado de trabalho. Esta reformulação, elas flexibilizam as leis trabalhistas e mantêm ao mesmo tempo a proteção. Isso é muito importante para que a gente possa combater o que nós chamamos da informalidade no mercado de trabalho. E mesmo com as alterações na legislação, os direitos fundamentais do trabalhador estão preservados. 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário, descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS, licença maternidade e paternidade e direito de greve. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do Congresso e disse que o país vai gerar empregos com as mudanças na legislação trabalhista. Nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ou lerem, criará novas relações trabalhistas adequadas à realidade atual e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. A nova legislação, como saberão ou lerem, criará novas relações da legislação trabalhistas adequadas à realidade atualmente.